Vai ser realizado nesse fim de semana a terceira etapa da Copa Vale do Aço de Kart. O Clube da Modalidade Esportiva convida toda a população da região para participar. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até a sede do Kart Club de Ipatinga. Mas será que eles pilotaram? Fiquei curioso. É Gisele, o esporte é bom. Não sei se você manja disso. Fala aí. Nico, este fim de semana o Kart Club de Ipatinga vai estar bastante movimentado com a terceira etapa da Copa Vale do Aço Kart. Eu vou conversar com o Alex Mineiro. Alex, como que está essa programação para este fim de semana? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa terceira etapa é uma terceira etapa que ela vem com um gostinho de um quê a mais. Por quê? Porque a turma está com a pontuação bem próximo uns aos outros. Então, assim, vai ser uma etapa eletrizante onde podemos esperar muita disputa na pista porque o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado estão com a pontuação basicamente com a diferença de um ou dois pontos uns dos outros. E podemos esperar muita disputa na pista e convidamos a você para vir assistir neste sábado a nossa etapa que será um grande espetáculo para o público de Ipatinga. E são quantos pilotos na pista? Hoje são mais de 30 pilotos na pista que vão estar disputando amanhã a Copa Vale do Aço. E também, hoje, no Kart Club, nós temos mais de 80 pilotos inseridos aqui, treinando. É um aprendizado novo. O Kart Club, podemos dizer, sim, para o público que a emoção voltou. A emoção do kart que, outrora, todos viam, falavam, comentavam, hoje ela retornou ao espetáculo de Ipatinga. E hoje a gente vê aqui, Nico, que os últimos preparativos, dando aquele retoque final nos carros de kart. Isso, pessoal, os mecânicos estão aí empenhados para fazer aqueles últimos ajustes no kart para colocar os pilotos na pista amanhã para essa etapa que será eletrizante. Agora, essa etapa, ela já é uma etapa de finalização para as próximas? Na verdade, nós temos sete etapas no decorrer deste ano. Esta é apenas a terceira. Teremos mais quatro etapas, onde uma após a outra será definida até a última. E o interessante é que essa etapa de amanhã, a pontuação é dobrada. A pontuação dobrada, então, os pilotos vão vir, dizemos assim, com a faca no dente. Agora, Alex, o interessante é que é um evento para toda a família, não só para quem corre. Aqui a gente vê uma estrutura muito bem montada e aí fica o convite, então. Isso aí, fica o convite. O Kart Club de Ipatinga, hoje, ele se tornou um complexo. Um complexo que ele conta com um campo de futebol, paintball, o kart indoor, o nosso bar que está hoje sob nova direção e o Kart Club de Ipatinga está sendo todo revitalizado. E convidamos ao público e dizemos que a entrada é gratuita. Estamos convidando os familiares, estamos convidando os nossos amigos, aqueles que gostam de corrida, para vir acompanhar. A corrida está marcada para três horas da tarde, mas os portões estão abertos a partir de qual horário, Alex? Amanhã, a partir das oito horas da manhã, os portões já serão abertos. Às treze horas, nós teremos aqui uma exposição de carros antigos e também teremos drift. O pessoal que vem de Belo Horizonte para fazer uma apresentação de drift aqui na pista. Muito obrigada, Alex. É isso aí, Nico. Programação boa para o fim de semana, participar com toda a família e torcer para os pilotos aqui no Kart Club de Ipatinga. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. É, Gisele, conversa com os meninos aí, pode marcar uma agenda que eu vou e dar uma pilotada aí, eu preciso me prestar o kart, eu andava demais lá em São Paulo. Foi por isso que eu aprendi a frear o carro com o pé esquerdo lá, Moneira, porque o kart tem acelerador com o pé direito e o pé esquerdo é freio, sabia? Não tem marcha não, o pau quebra, né? Eu gosto. Sabe pilotar, Gabigol? Gabigol também sabe? Sim, eu... Ah, que isso.